Fala rapaziada, suave! Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês dois produtos. Um deles é um lançamento da nova linha Hyrax da Motospeed, que é um mousepad. E o outro é um teclado que eu já trouxe análise aqui no canal lá em 2017, então lá se vão 4 anos. E eu quero justamente saber se esse teclado ainda é super necessidade da rapaziada de hoje em dia. E também se eles mantiveram controle de qualidade. Então vamos descobrir juntos rapaziada, bora ir pro unboxing, primeiras impressões e no caso do teclado uma análise um pouquinho mais profunda. Vamos lá então pessoal, aqui temos o mousepad, é um HMP901. Ele é XL, tem 90cm de largura por 40cm de profundidade e a espessura aqui é de 5mm. É a nova linha Hyrax, né? Um leopardo aí filhotinho. Tem aqui o símbolo da Motospeed. Então vamos abrir. Pelo que eu vi, existem três versões desse mesmo mousepad, né? Só muda aí a estampa. Uma é com a estampa toda preta, só tem só alguns desenhos ali e a marca Hyrax. E tem essa mesma estampa aqui com esses leopardos, escrito Hyrax com os periféricos, que tem o fundo branco e essa aqui é a versão com fundo roxo escuro, galera. Então aqui ó, borda costurada, tudo direitinho. Realmente um mousepad gigantesco. Eu vou deixar alguns takes aí pra vocês, né? Passando na tela. Bem bonita a estampa. Ele é do tipo softmatch, speed. Eu tô achando ele muito macio, né? Mas isso daí acaba ajudando no conforto. Porém, ele não parece ser um mousepad que vai deslizar muito, né? Não sei aí o poder de parada. Eu vou até fazer uns testes aqui pra vocês. E se vocês quiserem, eu trago também uma análise. Ou então, aproveito os outros mousepads que eu tenho aqui e faço um comparativo. Beleza? Mas de fato aí, galera, é um mousepad bem bonito e que parece ter uma boa qualidade de material, né? A borracha dele aqui adere bastante à superfície. É até ruim de estar deslizando ele aqui na mesa de madeira. Então, vou colocar ele aqui mais ou menos. E vamos abrir o carro 87S. Outro produto que acabou de chegar aqui pra mim da linha Hyrax é esse microfone, ó. Condensador, daqueles pra você fazer podcast, né? Stream. Eu vou também estar trazendo pra vocês unboxing e um teste dele. Aqui temos o carro 87S, a caixinha agora da Motospeed. Agora não, né? Já tem um certo tempo. Mas antigamente, as caixas da Motospeed eram todas sem ilustração nenhuma, né? Eu, na verdade, não lembro qual switch que eu pedi. Eu ainda vou ver. Então, vamos abrir aqui. Dá uma olhada no que vem no conteúdo da caixa do K87S, galera. Temos aqui um manual de instrução. É tudo em chinês. Na verdade, tem aqui também as informações em inglês. Com os atalhos e tal, né? Aqui, ó, desse lado. Aqui tem um outro papel que é referente à garantia. Apesar de estar em chinês, funciona a garantia da Motospeed Brasil, tá, galera? Eles têm representação direta aí no Brasil. Vamos ver aqui como é que tá, cara. Questão de qualidade das keycaps, se mudou alguma coisa. Então, vamos lá. Ó, aqui tem um keycap puller. O keycap puller mudou. Mudou assim, só o design, né? Porque é aquele mesmo keycap de plástico convencional. A keycap parece ser a mesma. Eu não tô vendo nenhuma alteração. Inclusive, é aquela fonte mais gamer, né? Mais chamativa. Tem aqui ainda descrição FPS, CF, que, sei lá, pode ser Crossfire. COD, League of Legends, Race, G1, G2, G3, G4, enfim, né? Tem até G5 ali, tem as subfunções abaixo. É uma keycap em double shot injection. Vou mostrar aí pra vocês, ó. Double shot injection. Com uma boa qualidade. Parece ser feita no material plástico PBT, né? Ela é mais texturizada. E aqui nós temos o switch. Switch eu já vi que tem uma mudança. Ainda é o Outemo, tá, galera? Ainda utilizam o Outemo aqui. Só que agora o Outemo tem esse encapsulamento ao redor das teclas. Que impede que entre poeira dentro, né? Ali do contato. Não chega a impedir, mas evita boa parte da poeira de entrar aqui dentro, né? Do interruptor. Vocês podem ver aqui que é o clique azul, né? É um switch azul. Ele tem o clique auditivo. É meio barulhento. Inclusive, vamos ver aqui como tá o barulho desse teclado. Ele veio com plástico aqui por baixo. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Cabo da Motospeed, né? Aquele convencional de borracha mesmo. E eles sempre mandam, cara, esse conector aqui maiorzinho, mais gordinho. E aí acaba atrapalhando um pouco. Se você tiver dois produtos da Motospeed ligados ali na placa-mãe, acaba ficando, sei lá, um pouco apertado, né? Mas enfim, eu sempre relatei isso pra vocês aqui nos produtos da Motospeed. Algo que me incomodava. Aqui embaixo, ó, como eu falei pra vocês, ele tem essa base aqui translúcida. É um teclado bem bonito que chama bastante atenção, né? O RGB. Aqui o ajuste de posição, né? De altura é emborrachado. E também temos os fits, né? Dois camadas de borracha aqui dos dois lados. Em cima não é de borracha, né? Só se você estiver utilizando o ajuste de altura. Aqui é normalzão. Tipo só o material mesmo da base de plástico. Mas ele fixa bem aqui na mesa. Tá um barulho, galera. Só pra vocês terem uma noção aí do Ultima Blue, né? Bem barulhento. As teclas maiores, elas são estabilizadas. Mas... É, de fato não mudou aqui a keycap. Parece ser a mesma keycap lá daquela primeira versão. Deixa eu ligar ele aqui pra gente dar uma olhada na iluminação. Então aqui, galera. Ó, a iluminação do fundo dele. RGB. Bem bonita mesmo. Os pontinhos. Detalhe que esses pontinhos dos LEDs, eles não aparecem, né? Quando tá apoiado na mesa aqui. Quase não aparecem, galera. É porque a câmera meio que dá uma... Também uma forçada, né? Aí nos pontos. Ele tem como se fosse um difusor. Né? Em volta. Então fica bem bonito. O teclado. Iluminação, acho que tá com uma gama de cores melhor. É um teclado TKL, né? Compacto. Então aqui a gente não tem os numéricos. Vamos ver aqui como é que muda a iluminação. Eu não me lembro, cara. Eu acho que era FN Insert, né? É, justamente isso. Então aqui, ó. O efeito RGB. É, parece que tá com uma gama de cores melhor mesmo, galera. Se liga só. Tá bem mais bonito. E o legal é que a versão que eu peguei, lá da GearBest, também era, né? Na cor branca. Teclado em teclas flutuantes. Pelo visto, aqui na parte de fora, eles não mudaram muita coisa não, né? Só mesmo aí a iluminação. Mas, bora dar uma olhada na parte interna. Aê, finalizada a desmontagem aqui do Motospeed K87S. A base, do que eu lembro, não foi alterada, né? Permanece aí a mesma qualidade de material. Um bom material, tá, galera? Aí nessa parte a Motospeed manda bem, normalmente, né? Nos seus teclados. E aqui, ó. Olha só a construção, galera. Também. Bem feitinha, né? Todas as soldas uniformes. E no caso, a controladora, ela é uma BYK816. Eu vou deixar aí a controladora do teclado antigo, pra vocês compararem. Pra gente saber se mudou ou não. Mas, pelo visto, mudou por causa da quantidade de efeitos de iluminação. Aí, ó. A parte do USB, que é modular. Então, assim, galera. A construção é muito boa, cara. É um tecladinho que ainda serve bem pra galera aí que tá buscando um teclado TKL mais de entrada, né? Mais baixo custo. Então, pessoal. Só pra finalizar aqui, uma parte que eu tinha esquecido de comentar pra vocês, né? Como vocês viram, o teclado, ele sofreu sim algumas atualizações, algumas melhorias. Principalmente em relação à iluminação, né? Que agora tem aí uma controladora mais avançada. E a parte da borda também foi alterada, foi melhorada, galera. É uma gama de cores maior. Pra mudar esses efeitos. E aí entra a parada que eu esqueci de mostrar pra vocês, né? É só apertar o FN e ir navegando aqui entre M3, M4, M5 e M6. E a gente vai mudando a cor e também o efeito, né? Da iluminação. Essa aqui fica rodando a borda, né? E aí, ó. Bem maneiro. Tem vários efeitos aqui, galera. Então, a gente consegue manter só de uma cor. É um teclado que realmente tá muito bonito. Principalmente agora, depois dessas atualizações. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. Caso tenha um desses dois produtos, comente, né? Deixando aí o que você achou deles. Grande abraço a todos. Valeu e fui!